Para deixar no passado tudo o que atrasa e prejudica a vida dos brasileiros, é preciso enfrentar a realidade. Por mais dura que ela seja, é preciso coragem. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Vamos juntos resgatar o futuro do Brasil. O governo brasileiro enfrentou e o Brasil do atraso está ficando no passado. Quando escolhemos o nosso novo caminho, sabíamos aonde queríamos chegar. Para fazer deste grande país uma grande nação, do tamanho dos sonhos de cada brasileiro, precisávamos resgatar o patriotismo, o amor pelo Brasil. Colocar em cada projeto, em cada programa, em cada ação, a marca do novo Brasil. A liberdade. Era urgente devolver direitos fundamentais aos brasileiros. Abrir e construir novos caminhos. Colocar o país nos trilhos. E ampliar nossas fronteiras. Era preciso fazer de cada canto deste lindo país uma atração. Recuperar o tempo perdido e devolver a esperança. Desenvolver as potencialidades de nossas mentes mais privilegiadas. Semear e cultivar um futuro melhor. Conquistar o que parecia impossível, mas que é indispensável para o novo Brasil. E tudo isso respeitando cada centavo dos brasileiros. Dos pagadores de impostos. Reduzindo o peso do Estado sobre os ombros das pessoas, estamos desamarrando o Brasil. Simplificando a vida dos brasileiros. Estamos recuperando o respeito internacional, estreitando relações e alinhando o nosso país às nações mais desenvolvidas no mundo livre. Porque este é um país livre, que acredita nas pessoas e defende o que há de mais precioso, a vida. O novo Brasil já nasceu e é um país melhor para os brasileiros. É um país que respeita a todos. Um país que defende os valores da nação. É um país que cuida dos que realmente mais precisam. É um país que preserva as suas riquezas. O novo Brasil tem mais oportunidades. É um país mais confiante. Parceiro de quem investe, parceiro de quem produz e gera riquezas. É um Brasil de oportunidades que recuperou a confiança e seu papel de destaque no mundo. O novo Brasil é um país mais seguro. O Brasil é dos brasileiros. Em menos de um ano mudamos muito, mudamos para melhor. É um Brasil mais justo, mais seguro, mais confiante. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. Vamos seguir juntos, mudando o nosso país. Esse é só o começo de um novo Brasil. O Brasil é um país mais justo, mudando o nosso país. O Brasil é um país mais justo, mudando o nosso país. O Brasil é um país mais justo, mudando o nosso país. O Brasil é um país mais justo, mudando o nosso país. O Brasil é um país mais justo, mudando o nosso país. O Brasil é um país mais justo, mudando o nosso país. O Brasil é um país mais justo, mudando o país. O Brasil é um país mais justo, mudando o país. O Brasil é um país mais justo, mudando o país. Obrigado.